O voo e fume, é o voo da droga, o voo do fumo, foi interceptado no presídio padrão de Cajazeiras, olha a imagem dele, o voo do fumo, é o voo e fume, é o voo do fumo lá de Cajazeiras. O equipamento foi localizado dentro do equipamento, os policiais encontraram cocaína, maconha, a polícia fez rondas na região, mas o suspeito que estava pilotando o drone não foi localizado. Tem o voo da vida, que é o do Acauã, quando voa para resgatar alguém, vítima de afogamento, isso aí é o voo do fumo, é o voo e fume, é o voo do fumo, deixa eu falar para você aqui.